Pela vontade de crescer Agora me dependente E deixo simplesmente morrer Não posso viver Lunte do Seu amor Senhor Não posso viver Lunte do Seu acabo Senhor Não posso viver Porque o Seu abraço Senhor Abraço a mim Abraça-me 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 Com os Seus braços de amor Eu quero ser como uma criança Abraça-me Te amar pelo que és Pela vontade de você Pela vontade de acreditar em ti Mas às vezes sou um velado Pela vontade de crescer Amém Abraça-me Abraça-me Não posso viver Onde o Teu amado Senhor Onde o Teu amado Senhor Onde o Teu amado Senhor Abraça-me 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 Com Teus braços de amor Abraça-me